Vamos entender o que a BNCC traz para o ensino fundamental de forma clara? Então, vem comigo! Nós já sabemos que a BNCC é um documento de caráter normativo, ou seja, é uma lei e deve ser cumprida, não é mesmo? Ela nos coloca o que? Ela traz as atividades essenciais, as aprendizagens que deverão acontecer com todas as crianças ali na educação básica, né? A BNCC, ela apoia, sim, 10 competências gerais que serão contempladas durante a educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Algumas peças estão na educação infantil, no fundamental essas peças vão se completando e quando chega lá no ensino médio, esse quebra-cabeça deve estar completo, não é mesmo? O ensino fundamental é a etapa da educação básica mais longa, pois é, são 9 anos. A criança que ingressa ali no primeiro ano do ensino fundamental aos 6 anos, ela encerra este ensino fundamental aos 14 anos. Pensem nas diferenças, nas mudanças que irão acontecer durante esse processo com a criança que começa com 6 anos e termina um adolescente com 14 anos, não é mesmo? Além das mudanças físicas, né, que a gente consegue observar, tem as mudanças no modo de pensar, no modo de agir, no modo de se comportar, né? Por isso, justamente, o ensino fundamental, ele é subdividido. Nós temos os anos iniciais, né, do primeiro ao quinto ano e os anos finais, que vai do sexto ao nono ano. Justamente, é por causa dessas mudanças, né, desses nossos alunos, dessas nossas crianças. Porque da mesma forma que nós temos que ter um olhar atento naquela transição, né, que nós já conversamos da criança do infantil para o ensino fundamental, essa criança que sai do quinto ano, né, e vai para o sexto ano, também precisa de um olhar especial, né, por todas as questões comportamentais, de idade e até mesmo pela mudança na estrutura do ensino, né? Muitas vezes, as crianças ali, do primeiro ao quinto ano, tem aquele professor generalista, né, colivalente, ou um ou dois professores no máximo. E aí, quando a criança passa para o sexto ano, ela tem os professores especialistas, né, um para cada componente curricular. Então, existe uma mudança, precisa ter essa adaptação e o professor precisa ter esse olhar especial, né, para essa criança que está saindo do quinto ano para o sexto ano. Nos anos iniciais, ali as crianças vão ampliar questões de linguagem oral, escrita, né, alfabetização deve ser ali contemplada até o segundo ano, questões de autonomia, questões de contato com o meio ambiente, com o mundo, né, e isso vai se estendendo para os anos finais, onde outros objetivos, outras, é, outra fase, né, que a criança se encontra, são outros desenvolvimentos, né, e aí vai sendo tudo de forma muito integrada. Mas vamos entender agora como a BMCC estrutura esse ensino fundamental. As áreas do conhecimento são Cada área do conhecimento possui um ou mais componentes curriculares. Língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, matemática, ciências, geografia, história e ensino religioso. Cada área do conhecimento estabelece competências específicas desta área. Nas áreas que abrigam mais de um componente curricular, no caso, linguagens e ciências humanas, também são definidas competências específicas do componente a ser desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa etapa de escolarização. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. E essas habilidades, elas estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, como se fossem os conteúdos a serem atendidos, né, e eles estão organizados em diferentes unidades temáticas. Na BMCC, cada habilidade é identificada por um código alfanumérico. O primeiro par de letras indica a etapa, no caso, o ensino fundamental. O primeiro par de números indica o ano. O segundo par de letras indica o componente curricular. O último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano. Num primeiro momento, essas siglas, né, esses números, essas letras, podem parecer um pouco confuso, né, de difícil entendimento. Mas tenha certeza que você, estudando, lendo, conhecendo a BMCC, você vai conseguir preparar a sua aula, fazer o seu planejamento, alinhado à BMCC, toda essa confusão aí inicial que pode parecer, né, essas siglas, esses códigos, você vai ver que você consegue tirar de letra. O entendimento será tranquilo você estudando a BMCC. E não se esqueça, a BMCC pensa na formação integral do aluno. Não é só as questões intelectuais, é o emocional, é o afetivo, é o cognitivo também, né, o sócio emocional. Então, pensem sempre na formação integral dessa criança, porque é isso que a BMCC traz, pensando no melhor para o nosso aluno, para a nossa criança, para o nosso adolescente. Se você gostou desse vídeo, continue acompanhando o nosso canal Siranda na Escola, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, ative as notificações, porque outros conteúdos, outras dicas estão vindo por aí.